O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, 9 As coisas que vemos e ouvimos na palavra de Deus e através dos diferentes professores que ele enviou para nos guiar, nós devemos aplicar diariamente em nossas vidas. Nós não somente aprendemos sobre Deus para nos sentarmos e nos regozijarmos com isso. Nós devemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas, tornando-a verdadeiramente efetiva. Vamos orar. Querido Deus, que eu possa aprender mais sobre Ti e Teus caminhos, que eu não seja apenas um ouvinte de Sua palavra, mas um ávido praticante. Que as marcas do Teu glorioso caminho possam estar presentes em minha vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.